Volta duas para o final, passa, 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 é a menção principal, duas para o final, duas para o final, menos de 8 mil metros, menos de 8 quilômetros para o final, mais próximo do que nunca. E o Boesio perde um pouquinho o contato com o Mansell, o Ar é o segundo, o Mansell é o terceiro, o Boesio é o quarto, eu dizia. A equipe dele voltou, a equipe mesmo trabalhou muito bem, agora o talento dele também para acertar esse carro, o que foi mais grande, por essa grande atuação aqui em Diabato, vem Emerson, vem Emerson, vem Emerson, acelera Emerson, o PitBaldi, é a última volta. Menos de 4 mil metros para o final. O Brasil muito próximo de vencer aqui em Indianápolis, Emerson PitBaldi vai deixar mais uma vez seu nome marcado aqui em Indianápolis, vai vencer pela segunda vez, ele que já ganhou em 1989, ele que teve problemas em um pitstop hoje aqui, mostrou o carro, mostrou o talento, mostrou a velocidade, conhece, conhece muito o Emerson, só vai afrontar agora na grande meta, ganha Emerson, menos de 200 metros para ele, aí está, não perde mais, não perde mais, não perde mais, é Emerson, vibra, vibra, vibra. Vitória de Emerson PitBaldi, em Indianápolis, é mais uma vitória Brasil-Brasileira, na forma aí, vibra, vibra, vibra muito a equilíbete, Deus abençoar o Emerson PitBaldi, perfeito é o Emerson PitBaldi, perfeito é o Emerson PitBaldi. Ai, muita alegria que Deus abençoe todo mundo. Corre atrás do carro então, aí está a Tereza PitBaldi, comemorando a vitória, segunda vitória de Emerson, nas 500 metros de Anápolis. Perfeito, perfeito o rabo, emo, 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 todo mundo grita aqui em Indianápolis, aí está, viva, viva, merece, merece, trabalha de paciente, trabalha de carra, e ou como só ele sabe guiar na Fórmula S. Passou pelo Leão, passou pelo Mário André, pelo Mário Webber, sensacional, Emerson PitBaldi, uma grande vitória aqui em Indianápolis, o Brasil mais uma vez, o pódio de um lugar mais alto aqui em Indianápolis, vai ter suco de laranja na comemoração, vai ter suco de laranja na comemoração de Emerson PitBaldi hoje aqui em Indianápolis, vire, perfeito o Emerson. É, até, realmente, não tenho o que dizer, Indianápolis é uma caixa de surpresas, e hoje a surpresa foi brasileira. Um fim de semana, perfeito para Emerson, ele optou pelo acerto que ele tinha usado na semana anterior, era uma dúvida, ele não sabia se o carro ia corresponder, e no fim o carro foi perfeito no tráfego. Você vê a bandeira brasileira, é muita emoção aqui em Indianápolis, mais de 500 mil pessoas, e o Emerson comemorando. E o Raul chega em guarda, em grande prova de Raul Boeser também, hein? Ele que teve finalização, esteve em 23º lugar, termina em 4º, olha aí o Emerson. Vamos acompanhar essa imagem do Emerson PitBaldi, a Tereza ali do lado dele. Olha só, ele conversa com a Tereza, faz um sinal com a mão, demais o Emerson aqui em Indianápolis. Mais que demais, Rubinho, sensacional, realmente, mais uma lição do Emerson PitBaldi. É outra lição, realmente, olha, eu estou muito emocionado, foi uma prova demais, o Emerson conseguiu, no meio da prova se manter, no meio do pelotão, mantendo constante, melhorando a cada pitstop e o carro, e no final aquela cartada. O Emerson é realmente um piloto excelente. De parabéns também Raul Boeser, que foi duas vezes lá para trás, foi lá para 30º lugar e conseguiu voltar, e ainda conseguiu essa 4ª colocação. De parabéns para os brasileiros, acho que o Brasil hoje curtiu uma grande emoção. Olha, o Brasil hoje foi demais, realmente, aqui em Indianápolis. Piquet volta, era o que muita gente queria. Boeser é 4º numa prova de recuperação, e o Emerson foi demais, o Emerson foi mais que demais. A segunda vitória de Emerson PitBaldi em Indianápolis. É bicampeão da Fórmula 1, é campeão da Fórmula Indy. E agora, é bicampeão em Indianápolis. Isso não é fácil não, gente. Principalmente com os problemas que ele enfrentou durante todo o mês, pegando um carro reserva do Poltrace, tendo pouco tempo para acertar esse carro reserva do Poltrace, porque a pista fica fechada na semana anterior à prova. E foi demais o Emerson. E você no Brasil também foi demais. E aí está o Emerson para você. Mas já tem suco de laranja no pote, você vê aí? Um litro de leite. Porque é uma tradição aqui em Indianápolis, o vencedor, tomar um litro de leite. Só que o Emerson não. Ele tem o suco de laranja, e esse suco vem lá do Brasil. Vem lá da fazenda do Emerson, de São Paulo. E a você aí do Brasil, o nosso agradecimento. Sensacional audiência da Rede Manchete, nessa prova que foi mais que demais. Essa vitória sensacional do Emerson. Olha só como é que ele comemora. Realmente foi demais. Perfeito, perfeito, o Emerson. Emerson que está na décima temporada dele na Fórmula Indy. Agora tem 18 vitórias em 139 provas disputadas. Ele que era o oitavo no campeonato, agora vai subir. Vai lá para frente o Emerson. Aí está, ó. Você vê na mão direita dele o suco de laranja. Hoje só mais a Brasil e o Indianápolis a comemoração. E daqui a pouquinho também vamos pegar a palavra do Emerson Fittipaldi. Eu quero saber a quem ele vai dedicar essa vitória. Emerson Fittipaldi diz ao repórter da APG que ele estava muito satisfeito com o desempenho do seu carro. À medida que o tanque ia esvaziando, ele ia ficando cada vez mais confiante, o carro ia ficando cada vez mais vistável. Valeu também a estratégia, né, Vila? Isso aí, sem dúvida, ele pensou na semana passada e principalmente ontem. Sem dúvida. A estratégia da equipe Penske foi perfeita. A ida de Roger Penske para o box de Emerson certamente ajudou para essa estratégia. Mais uma vez a Tereza chega. Essa imagem aérea você vê na comemoração. Aqui na Fórmula Indy, na realidade, não tem o código dos três primeiros. Aí está o Ari Lenday, que acabou terminando em segundo. Para você então, a classificação da prova. Primeiro, o Emerson Fittipaldi. Segundo, o Ari Lenday. O terceiro foi o Nigel Mansell. O quarto, o Raul Boes. O quinto, o Mário Andretti. O sexto, o Scott Brayton. O sétimo, o Scott Goudia. O oitavo, o Anser Jr. O nono, o Telfab. E o décimo, o John Andretti. E agora a classificação do campeonato. O Emerson sobe para 37 pontos. E o Nigel Mansell. Vai se manter em primeiro lugar ainda. E o Raul Boes deve ir para a quarta posição. Daqui a pouco a gente volta com toda a festa de Emerson Fittipaldi. Rede Manchete, na Fórmula Indy. There is Scott Brayton in sixth. Car number 22. And would you believe the sixth place car is only six and a half seconds behind the leader and the winner.